LALALALA Pra gente ser feliz Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a tua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos prende LALALA Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar Volta Que o nosso amor está acima das coisas Desse mundo Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento É Eu espero por você O tempo que for Pra ficar Junto Vai uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Te tenho com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que irá voltar Pra gente ser feliz Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a tua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca Somos dois Nós Nós somos dois Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento É Eu estou por você Eu estou por você O tempo que for Pra ficar Juntos Mais Mais uma vez Ah Não parou Naquele momento Por aquele nosso momento Eu espero por você O tempo que for Nós vamos estar juntos Eu quero ouvir daí de baixo Mais 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 Uma vez É Muito obrigado Mais Uma vez Pra todo mundo que tá escritando a gente, FM o dia Eu quero ouvir o IE dessa galera muito esperta comigo Come on, come on, come on Ei! Ho! Mais uma vez Tem muita loucura volando por aqui Semana maluca da FM o dia